Família, eu tô num fluxo, entendeu? Eu tô num fluxo! Fluxo em São Paulo, eu tenho medo de roubar meu celular, tá ligado? Então eu ia falar um pouquinho aqui com vocês sobre a ração do meu suminço, né? Tô tendo um momento de encontro, conectividade, ou de saber o que tá acontecendo na minha cabeça. Esses dias foram bem difíceis, mas não difíceis, tipo, a... sei lá, sino que era a minha luta interna, sabe? Tipo, eu contra eu, tentando entender as coisas que acontecem dentro de mim. Então sumi aqui quatro dias do meu canal, tô voltando agora, como vocês podem ver. Minha família, eu tô... tem tempos pra mim que não tinha antes. Tipo, eu desde que entrei aqui na mansão, eu esqueci de tudo e comecei só a focar no que aqui eles queriam e também no que a mim me daria fruto, entendeu? Então tô tendo tempos pra mim, sabe? Tô lendo, tô estudando, tô fazendo coisas que deixei de fazer por focar só no trabalho. Então... Em algum momento ia acontecer isso e em algum momento minha mente ia saturar, sabe? De... de coisas. E saturou. Saturou e agora tô... tipo, desligando um pouco a minha cabeça disso. Não consigo desaparecer ao 100% porque eu continuo dentro da mansão, então não posso me desativar aqui dentro. Mas sim, sumi do meu canal e vou pagar as consequências disso porque não está bem fazer isso, mas... Todo ser humano precisa de um momento pra respirar, né? Mas tá tudo bem. Eu tô muito bem, tô lendo aqui um livro. Queria mostrar pra vocês que não tô à toa, que não tô só sumindo, entendeu? Eu tô lendo uns livros com esse daqui. 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. Como reprogramar a mente para se tornar bem-sucedidas. Então como eu sempre falo, eu sempre gosto de ler livros de auto-ajuda porque sempre eu fiz isso. Cada vez que eu me sentia mal, eu lia livros de auto-ajuda. E lá no meu país, eu costumava de ler no celular, sabe? Porque eu não comprava os livros. Aí uma vez que comprei, foi muito da hora porque é melhor, sabe? Ter uma mão que ter o cansancio de vista no celular. Mas sim, me ajudou bastante a começar a ler no celular também. Mas só que agora... Eu tô lendo esse livro daqui, por exemplo, em português. Tô lendo em português e ao mesmo tempo tô praticando português. Então me ajuda bastante na pronunciação, na novas palavras. Gosto muito, sabe? Então família, eu queria explicar só bem brevemente o que tá acontecendo. Eu tô muito bem. Tô sumida por essa razão. Esteve sumida por essa razão, eu já voltei. Então família, deixem nos comentários o que vocês querem ver aqui no meu canal. Quem querem que eu grave. Tem muitos personagens aqui. Se vocês de repente querem alguma coisa exclusiva, eu vou mostrar pra vocês. Então é isso família, continuem acompanhando. Eu não tô acreditando no que a Sayuri tá fazendo. Eu acho que ela já morreu porque eu julguei tanto. Nossa, meu pai. Eu experimento a Sayuri. O Sayuri tá cozinhando, gente. Eu nunca vi a Sayuri cozinhando. Mentira, sabe? Gente, no máximo. Mas tá fazendo algo gostoso. Que eu não posso comer, né Beto? Pode. Morango pode. Mas a morango eu posso. Tem proteína porque tem larva dentro. O que você acha disso aqui? Diferenciado. Tira a larva por favor, não quero larva não. Só não vamos jogar sal em tudo aqui, né? Senão vai ficar tão diferenciado. A gente pode fazer o teste. E o brigadeiro, não é de chocolate não? É de whey. Whey de baunilha. Ah, pronto. Faz adesivo, que faz boné. Eu acompanho tudo. Desde o começo lá. Parabéns pelo seu trabalho. Você tá mudando vidas. Você é um cara trabalhador. Você é um cara merecedor. Tamo junto, monstro. É isso. É isso. Olha a família. Tô... São... Não sei o que. 12h50 da manhã, ó. Como tem um prédio que marca o grau. E a hora? Olha. 5h. 12h50 da manhã. E eu caminhando na Paulista. Olha esse... Tá orando, mano. Posso ler? Eu tô caminhando na Avenida Paulista. Entendeu? Mano, é muito gratificante estar aqui, sabe? O Togoro. O Togoro sendo reconhecido. Então saímos do rolê porque tínhamos muita fome, sabe? Aí saímos comendo uma coisa. Aí, tô broma por caminhar na Paulista. Pronto. Caminhando. Estamos caminhando aqui na rua, mano. É muito, muito, muito legal, sabe? Eu tô muito de fazer essas paradas. Porque eu não... Assim eu me criei, sabe? Com coisas simples, com coisas básicas. Por isso eu dou tanto valor a um... A um simples pedaço de papel ou a uma bala que me dê de preceito. Mano, todo mundo tá reconhecido do Togoro, mano. Não dá. Não dá. Nem de padrugada por comer com ele. Olha isso. Olha isso. Chefe do Barril é que tá... Chefe do Barril é foda, né? Então a família nos tirou um boomerando essa bandeira que tá ali, ó. Mano, eu amo muito a Avenida Paulista. Muito. Nem acredito que tô aqui de novo. É muito gratificante estar aqui. Pra vocês saberem, família, eu amo sua paulista. Tipo, ele já perdeu paciência com gente. O quê? Já perdeu paciência com alguém? Não, ele não perde. Pra cima, né? Tô triste que a minha bateria tá acabando. Tô bura. Tô bura mais coisa, né? Você não pôde mais andar na rua, Togoro. A gente tomou esse choque de realidade, né? Opa! A mulher tá dormindo. A gente cresceu muito na pandemia, ficou muito preso lá. Eu acho que agora dá pra gente fazer esses rolês no meio da rua na Paulista. Mas eu acho que vou vir na Paulista aí. Cheifado! Você tá feliz? Eu me procuro! Felicidade é um sentimento que a gente... É dificilmente a gente consegue manter ciclo de felicidade, né? A gente se exige muito. Mas às vezes pra gente ser feliz, a gente se exige uma roupa nova. Uma... Um carro legal. Você lembra desse carro aí? Muito! É um carro legal, pô! Chama atenção pra caralho. Um carro. Recomendo. A gente se exige muito felicidade, né? Se eu estou feliz, eu estou feliz. Muito feliz. Então é isso. Obrigado, cara. Obrigada, eu não estou acreditando, não vai aparecer hein, inscreve no canal, se inscreva no canal, tem que trazer o cremosinho, na próxima, na próxima Seguro que tossa a gente aqui, fluxo Nora, bem vindo, fluxo E aí pai, tamo aí né pai, tá bem? Começamos, aqui é um rolê mais aleatório né Você que trabalha com meninas, você anda como homem pai É que a gente tá mal na vida Eu não tô acreditando nisso Família, eu tô num fluxo, entendeu? Eu tô num fluxo Fluxo de São Paulo, eu tenho medo que rouba meu celular, tá ligado? Não tô entendendo nada, amigo, eu não tô entendendo nada Mano, muita loucura aqui Você conhece esse lugar? Muitas pessoas aleatórias, todas conhecem o Toguro, mano, incrível Vai tirar uma foto comigo? Opa Família, tenho vários vídeos já gravados pra vocês E eu tô... E agora consegui pegar o celular da mansão e tô editando Então família, vou soltar agora esse vídeo, eu tô aqui ó Pra quem me acompanha no Instagram, eu tô no teatro agora Vou mostrar também tudo pra vocês, já tô gravando aqui também E família, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Foi um rolê insano Caminhamos muito, muito, muito com o Toguro Caminhamos um monte Chegamos tarde na mansão Mas foi muito divertido, sabe? Foi muito divertido Sou tão grata a essas coisas que o Toguro me faz fazer aqui no país dele, né? No país de vocês Então é isso, família Deixem seu like, comentem, se inscrevam no meu canal se não é inscrito E compartilhem também com seus amigos pra chegar a mais pessoas E aí E aí E aí